O que eu estava no cantal, no coral, era uma moreninha. É tentação, esmorenas brasileiras, de semblantes sem igual. É delicada morena, uma graça, um rumor. Passa por mim, olha um pouco para mim, que eu te dou meu coração. É tentação, esmorenas brasileiras, de semblantes sem igual. É delicada morena, uma graça, um rumor. É delicada morena, uma graça, um rumor. Passa por mim, olha um pouco para mim, quem te dou meu coração? Salvador é subdividido em áreas. Mistério é... O que eu falo em português meio difícil, não serve pra vocês? Mas é melhor que a pessoa assiste na sua área, entendeu? Porque tem a área... Se eu não tenho estabelecimento comercial, então eu fico naquela área que eu tenho conhecido, entendeu? E depois o fluxo de turismo é aqui. E as pessoas que visitam Salvador, que compram o meu trabalho, agora vem pra aqui, né? E as pessoas que... que não querem para o meu trabalho, são pessoas que bebem álcool, tomam cerveja, essas coisas que normalmente não querem para o meu trabalho. Eu não sei o que eu falo muito bem. Eu tento. Vou lhe mostrar o meu trabalho e vou falar algumas coisas, que podem preparar uma prancheta com questões... Que eu vou fazer. Combinado. A respeito do que queiras. Ok. Não só disso aqui, como de outra qualquer coisa que estiver dentro do âmbito do meu conhecimento. A palavra Pelourinho é uma abreviação da palavra Pelouro, que lá em Portugal chamava-se de Pelouro. Como eles pensavam que a Bahia, o Brasil era pequeno, eles vinham colonizar uma nação pequena, um território pequeno, trouxe para mim o diminutivo, Pelourinho. Pelouro, mastro grande. Pelourinho, mastro menor. Porque a partícula inho é diminutivo. Existia um mastro de tortura, que se chamava Pelourinho, para que pudesse se lategar. Ou seja, se bater. Com a Auriga, que pegava, batia com chicote. No escravo que fugia, que errava, que moria com branco, que moria, fazia que roubava. Os negros que trabalharam como escravo no Brasil não tinham direito a ter casa, não tinham direito a pegar em dinheiro, não tinham direito a pegar em ouro, não tinham direito a ter sapato, não tinham direito a se alimentar bem, não tinham direito a ter salário, não tinham direito a entrar nos lugares mais nobres, não tinham direito a estudar, não tinham direito nenhum. E esse direito foi postergado até agora. Os empregados moravam no fundo da casa, então aqui era um lugar que se lavava a roupa, que se cozinhava. Aqui no fundo era o quintal dos padres, e o nome Rocinha significa que era uma roça. Roça é um lugar onde se planta verduras, frutas, essas coisas. Tudo que é do pobre é discriminado, então nesses kitchens, nesses kitchens aqui moravam, lá moravam os patrões, e aqui no fundo moravam kitchens, os empregados, os trabalhadores da casa. Então isso aqui ficou abandonado durante muito tempo. Eles não permitem que faça melhoria nenhuma. A gente compra blocos, manda devolver, a gente compra a tela e manda sair, não deixa melhorar, que é pra poder piorar, piorar, piorar até o ponto da gente sair daqui. Agora, como se não bastasse, a polícia tá vindo aqui perseguir a gente que mora aqui, o pessoal que mora aqui, entendeu? É uma perseguição sistemática ali, é sistemática. Todos os dias vai pra lá e pra fora, mas como o carro já passou, fica aqui. Só passa 8 horas da manhã e tem que botar 7 horas da manhã pra tirar o carro e levar. Já levaram 4, um negócio desse, não pode botar muito. Esse aqui bota hoje, o outro bota amanhã, porque todo mundo tem isso aqui. Isso aqui tudo? Vamos lá, vamos chocar tudo. Minha casa é humilde pra ter, então eu tô... Você me desculpa, fica imundície aqui, é constante, viu? Nunca vi uma coisa fecha. Um... 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 A casa é pobre porque, como eu já disse a vocês, o IPAC, que é o Instituto do Patrimônio Artístico Cultural, não permite que se faça nada. Se você comprar um bloco, comprar uma areia, um cimento, uma telha para fazer qualquer coisa que eles dizem, não, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode porque vocês vão ter que sair daqui, entendeu? E não pode melhorar. Entra, caminhando, please. Não pode melhorar nada, vocês vão ter que sair daqui, vocês vão ter que sair daqui. Olha, por favor, não tem conforto aqui. Uma hora eu curto do jardim, outra hora eu curto dos meus peixes, outra hora eu vou para a rua trabalhar, outra hora eu vou para o museu fazer arte, outra hora eu vou entalhar, outra hora eu vou fotografar, que eu tenho muita fotografia também, que eu faço fotografia. Outra hora, toda hora eu faço uma coisa diferente. E quando é que você tem muito? 71. Meu nome é Edmundo Oliveira Santos. E como existe três Edmundos pintores aqui no Pelourinho, eu resolvi botar meu nome Edvon. Tirei um pedacinho de Edmundo, um pedacinho de Oliveira, um pedacinho de Santos. Aí eu achei que ficou um assílio engraçado, aí eu nasci numa região que produzia açúcar. Hoje não tem mais, porque essa usina foi fechada, um genio de açúcar foi fechada. E a vida lá é muito pobre, muito ruim, antigamente não tinha nem curso de ginásio lá e tal, então quem queria estudar tinha que ir para a capital. E eu fui nos que saí para procurar melhorar a minha situação. E essa tentativa está até agora. E a gente trabalha aqui e estudar é muito difícil. Eu faço meu trabalho e eu não gosto de definição, porque a definição quem faz é depois que a gente morre, as pessoas fazem, né? Enquanto a gente está vivo, não se pode definir uma pessoa. Eu mostro outras coisas, eu mostro o lado humano. O lado do humano, o lado daquele lado que é nosso, que é o cotidiano. No dia a dia, em cada trabalho meu, você vê uma imagem do cotidiano. Porque a vida, enquanto nós estamos vivendo, nós admitimos que nós sabemos o que queremos. Mas às vezes a vida nos impõe algumas circunstâncias, alguma dificuldade. E temos que superar essa dificuldade. E as palavras ajudam muito a abrir a visão da pessoa. E a pessoa então tem visão de que realmente o que aquela vida é, o escutou. O escritório Jorge Amado, o escritório Jorge Amado, o escritório Jorge Amado, fizeram uns filmes de Tieta, e etc. E onde intentaram fazer um filme de nome denominado Tenda dos Milagres, a partir de um dos livros deles. E nesse filme tentaram incluir o núcleo de portos daqui, do centro histórico da Bahia, o folclore, que eram negros, negras e tal. Aí me convidaram prostitutos, prostitutas, ladrões, maconheiros, traficantes, todo mundo para trabalhar no filme. E eu, por deboche, fui participar. Cheguei lá, tinha muitos rapazes muito grandes, de 20, 18 anos e tal. Aí as roupas melhores que tinham, o acervo, a guarda-roupa da televisão. Aí todo mundo pegou lá, pegou lá. Aí sobrou umas roupas velhas. Eu cheguei lá, só tinha aquilo. Aí a roupa, só tem isso. O palestão velho, o palestão rasgado. Eu vou trabalhar no cinema por isso. Eu disse assim, se você vestir essa roupa, você vai ser um palmejante de destaque no mundo. Não é? Então, é vestido. O palestão rasgado, o chapéu rasgado. Mas eu disse, vá lá, o mestre de cena, o diretor de cena, diga que foi eu que mandei. Um rapaz de guarda-roupa mandei. Eu disse, quem é o seu fulano de tarde? Eu sou eu, olha o rapaz de guarda-roupa mandei. Ah, você, como baiano, que me levou carácterismo. Era isso que eu queria, que ninguém queria vestir aquela roupa. Os rapazes me perguntam, quando eu estava com palestó, com comida, e deixou o mulambo lá. Pegou o mulambo e vestiu. Tirei a minha roupa e vestiu o mulambo. Isso é isso que eu queria. E você vai ficar aqui, na cena principal, com a atriz principal. Trabalhei num filme chamado A Vida de uma Cortesã, que fizeram aqui no Salvador também. E um ano que fizeram, Centenário da Abolição do Escravo, em 1998. Aí eu fizeram uns três livros. Só foi isso. Não, eu registro tudo. De tudo? Você faz registro? De tantos quadros? É, porque eu vou fundar um museu. Então eu estou catalogando o trabalho meus, e trabalho de outras pessoas artísticas da Bahia, jovens da Bahia brasileira, para o meu museu. A memória de uma pessoa, ela só é lembrada se houver um registro. Se não houver um registro, ela não é lembrada. Porque a minha esperança é assim, a esperança de fundar o meu museu. Mas essas esperanças, assim, de luxúria, eu não tenho. Eu só quero fazer um museu, para deixar aí, com memória. Entendeu? Não luxúria. Não luxúria, como muita gente. Porque eu acho isso. Eu faço um trabalho. Depois eu jogo fora todos os trabalhos. Não. Eu tenho que ter um lugar para ter esse trabalho, com memória. Então eu estou catalogando meus trabalhos, fotografando, separando. Eu tenho muito trabalho moderado aí, embalado, tudo embalado. É tentação, ex-morenas brasileiras, de semblante sem igual. É delicada morena, uma graça, um primor. É delicada morena, uma graça, um primor. Passa com mim, olha um pouco para mim, que eu te dou meu coração. É tentação, ex-morenas brasileiras, de semblante sem igual. É delicada morena, uma graça, um primor. É delicada morena, uma graça, um primor. Passa por mim, olha um pouco para mim, que eu te dou meu coração. que eu te dou meu coração. É delicada morena, que eu te dou meu coração. É delicada morena, que eu te dou meu coração. que eu te dou meu coração.